A maior loja de materiais de construção da região está de cara nova. Na rede Construir de Francisco Morato, você encontra tudo o que você precisa para a sua obra. Vem até a nossa loja e confira todas as nossas ofertas. Não perca tempo! Na última sexta-feira, aconteceu aqui na Câmara Municipal de Vereadores uma audiência pública para ouvir a população e debater sobre o orçamento estadual para o ano de 2018 aqui na região. Foi um dia de muitas cobranças e desabafos para a população. A Assembleia, que contemplou as cidades de Mairi Porã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Cajamar, que foi organizado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, teve como objetivo colher informações e saber das maiores necessidades da população. O público local não lotou a Câmara. Seis vereadores de Francisco Morato estiveram presentes. Prefeitos da cidade de Franco da Rocha, Caieiras e Francisco Morato acompanharam a Assembleia. Cerca de 17 pessoas fizeram uso da palavra. Vereadores, lideranças locais, agentes culturais e muitas outras pessoas fizeram cobranças sobre diversas áreas da sociedade, como educação, infraestrutura e transporte. Eu acho que não há nada melhor para os políticos em geral ouvir a população, porque eles falam da realidade, das dificuldades de transporte, das dificuldades de educação, de saúde, de preservação do verde e do meio ambiente, das políticas de cultura, de esporte, enfim. Eu acho que é o retrato fidedigno da realidade da região. Eu acho que os deputados agora podem ter uma boa ideia do que está acontecendo aqui na região e podem agora saber pelas quais bandeiras prioritárias eles precisam lutar por Franco da Rocha e região. Muitos moratenses, entre vereadores e moradores, deixaram em destaque as cobranças sobre a estação de trem da CPTM de Francisco Morato, que há mais de sete anos só fica na promessa. Porque a provisória é complicada, né? Subir escada, subir rampa, não tem um elevador para um deficiente, a situação da cadeirante é complicada. O vereador Mimo, durante o uso da palavra, disse que a situação da estação de Francisco Morato já deveria ser caso de polícia. Pelo aquilo que fazem com o povo de Francisco Morato, porque aquilo devia ser no mínimo caso de polícia. Por quê? Uma estação que foi desmontada, destruída. A melhor estação do sistema da linha Rubi. A melhor estação da linha Rubi foi destruída irresponsavelmente, foi jogada ao chão e largada lá. Para os munícipes de Francisco Morato, senhores deputados. Uma estação tubular, que eu não sei quem é que alugou aquilo lá, ou de quem é que faz sete anos que deve estar pagando a melhor daquilo. Se for contar, acho que dá para fazer uma lua, duas estações. É uma falta de respeito com a população de Francisco Morato, com aquele trabalhador que movimenta São Paulo, movimenta a região, de não ter a nossa estação. Principalmente a CPTM, nossa estação ferroviária de Francisco Morato. E a população tanto cobra ainda, né? Isso, que a população tanto cobra, um povo tão sofrido, que vem há mais de oito anos nessa luta, nessa espera, nessa expectativa. E agora, hoje, acho que teve um número grande de vereadores que participaram do orçamento de 2018, reivindicando essas melhorias para a nossa Francisco Morato. Em entrevista, o deputado estadual Enio Tato diz que falta é o governo colocar dinheiro para terminar a obra da estação. E, de acordo com ele, o governo do estado tirou mais de 500 milhões da CPTM para terminar outras obras. O que a gente não consegue entender é que, há pouco tempo atrás, o governador mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, tirando mais de 500 milhões da CPTM e encaminhando para o Dersa, para terminar as obras da Rodovia dos Tamoios. E deixando de terminar uma obra tão importante como essa estação de Francisco Morato. Assim como tem a estação também de Caieiras. Mas, principalmente, essa estação de Morato, que foi começada, já tem licitação pronta e, infelizmente, está parada. Que eles venham a concluir a estação de Francisco Morato, que a situação não é muito precária. Então, acho que hoje, não só munícipes de Francisco Morato, mas da nossa região, puderam apresentar essa demanda e espero que, de fato, ela possa ser incluída para que, no próximo ano, a gente tenha o início e a retomada dessas obras. Outras 20 audiências serão realizadas em cidades que representam as regiões administrativas do estado. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui, pessoal. Curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e fique ligado em todas as nossas novidades. Tchau! Foto Juarez, venha conferir a nossa loja e conheça a nossa linha completa de instrumentos musicais. Aqui, você encontra as melhores marcas e tudo em até 10x sem juros no cartão. Docimos, contabilidade, o cuidado que a sua empresa merece. Seja você um pequeno, médio ou grande empreendedor, venha e confira os nossos serviços.